Deixa eu terminar? Posso terminar? É porque senão não é uma entrevista, senão vira um programa eleitoral. Mas não é um programa eleitoral. O problema é que a gente aqui fica discutindo. Você é tão jornalista quanto eu e começamos juntos. A gente está discutindo a história, né, candidato? Não, nós estamos discutindo a cidade de São Paulo. Eu vim aqui para falar sobre São Paulo. Se o senhor me permite, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. No mês passado, o senhor assinou um acordo para pagar uma indenização de 205 mil reais a uma ex-funcionária. Essa ex-funcionária acusava o senhor, entre outras coisas, de bancar o salário dela com dinheiro público. Ela disse que trabalhou, foi contratada pelo senhor na Câmara Federal, mas que nunca trabalhou para o seu mandato na Câmara e que recebia para trabalhar aqui em São Paulo, sem nunca ter prestado serviço para o senhor como deputado federal. Esse acordo o senhor assinou e pagou 205 mil reais de indenização. É uma confissão de culpa do senhor? César, isso é uma questão que já transitou em julgado, acabou na justiça, está arquivado. Não, isso é do mês passado, candidato. Isso é de 8 de agosto agora, é recente. César, vamos falar de São Paulo, porque isso não acrescenta nada. Você está trazendo para a discussão uma questão trabalhista, que não foi provada. No papel, aceita tudo. Tudo em época de eleição, você pode escrever. Mas por que o senhor pagou o acordo, então? Então, eu paguei acordo? Não, eu paguei acordo porque foi feito um acordo em juízo, ela trabalhou 14 anos comigo, tenho o maior respeito por ela, vai perguntar para ela o meu respeito. Agora, o advogado pode escrever o que quiser, quem já foi para uma justiça, para uma ação trabalhista, sabe que se escreve tudo, se escreve tudo. Agora, prova, César. Agora, vamos falar sobre São Paulo?